E a defesa civil é um ponto muito sensível do município, principalmente se tratando agora de vindo do que a gente está vendo na televisão aí, né? A parte das enchentes, de chuva, queda de árvore, desmoronamento. Então, estamos estruturando a parte de defesa civil do nosso município. Logo, no mês que vem, a gente vai ter uma boa notícia aí de um kit estadual da parte do Estado aí, do governador, que está cedendo para os municípios. Tem os kits 1, 2 e 3. Se Deus permitir, a gente vai receber o kit 1, já está assegurado. Mas tem kit 2, que é o quê? São os equipamentos para atuar a defesa civil no município. E é bom saber que esse desprendimento tem do Estado, basta lá buscar, ver se o seu município foi agraciado. Graças a Deus, a gente fez a gestão e a gente foi agraciado com esse kit. Vem carro, veículo, bote, serra, iluminação, gerador. Aí está o pessoal da defesa civil. Algumas imagens, quer comentar? Lembra do que foi essa reunião, capitão? Não, é bom. São boas essas imagens aí. São reuniões periódicas aí que o pessoal da defesa civil, de orientação, bairro. Aí, já está mostrando ali a parte de árvore, de corte. São determinados cursos, treinamentos, aperfeiçoamentos. Isso é interessante.